Então vamos lá. Se você gasta R$ 5.000 com o Nubank vezes 1%, você ganhou R$ 50. Quanto que é a anuidade do Nubank? R$ 49,90. Então se você gastou R$ 5.000, você ganhou cinquentinha e zerou a anuidade. Show de bola. Se você gasta R$ 3.500 com o Black do Nubank e ganha 1%, você ganha R$ 35. R$ 5.000. Quanto que é a anuidade? R$ 49,90. Menos R$ 35.000. Você ganhou quanto? R$ 14,90. Você pagou a mais R$ 14,90 para o seu Black do Nubank. Então a anuidade do Black do Nubank só é boa se você tiver um gasto superior a R$ 5.000 ou investimento de R$ 150.000. Caso contrário, se você tem o Black do Nubank e gasta de R$ 5.000 para baixo, você está levando ferro. Porque o cashback que você ganha do Nubank não se paga. Anuidade. Então você está levando um fumo aí por trás. Disfarçadamente. Então não é um cartão bom. Perante esse conceito que eu estou falando para vocês. No entanto, se você ganha, tem lá um investimento no Nubank, R$ 150.000 ou gasta R$ 5.000 ou mais, ele é um cartão bom. Porque ele te dá 1% cashback, você não paga anuidade, entra na sala VIP da Mastercard Black de graça, vou ser titular do cartão, está ótimo, né? E tem todos os benefícios que o Black tem da Mastercard. Então acaba sendo um cartão poderoso. Pelos benefícios que a Mastercard Black te dá, como seguro de viagem, seguro de veículo, né? Garantir estendido original, tá? Então é um cartão bom, dentro das condições que você não paga anuidade e ganha cashback. Tá bom? Show? Então esse é o Black do Nubank. Bem, eu já vou falar os benefícios que esse cartão Black tem por trás aí da Mastercard Black, tá? Aí o C6 Bank, nós temos um outro Black do C6 Bank, que aí ele é mais amplo, né? Você tem aí a versão Standard, três cartões Standard, Platinum e Black. O Standard não tem anuidade, o Platinum também não tem. E o Black do C6 Bank, você pode ganhar aí três meses, seis meses, um ano de isenção, dependendo da promoção. O cartão cobra R$ 85,00 por mês de anuidade, R$ 12,85, né? E você pode isentar a anuidade desse cartão baseado a gastos ou investimentos ou troca de pontos. Então, gastos R$ 8,000 por mês isenta anuidade, investindo R$ 50,000 por mês. Investindo R$ 50,000 no CDB ou outro investimento, investindo R$ 50,000, desculpa, no C6 Bank, isenta anuidade também. Seis adicionais grátis. Você pode pedir dez cartões adicionais se quiser, só que seis são grátis. O sétimo, o oitavo, o nono e décimo é pago anuidade com 50%. No entanto, se você gastar R$ 8,000, isenta anuidade dos demais cartões. Se você tiver R$ 50,000 investido, os cartões não têm anuidade. Ok? Show, deu B&D? C6 Bank. Aí dentro do C6 Bank, quando você contrata esse cartão, tem lá 2.5 pontos que nunca expiram, junto ao programa de átomos do C6. E você pode trocar por produtos ou transferir os pontos para parceiros, como Latam, Azul, Smiles, TAP ou Livelo. Sendo o melhor programa para se transferir no mercado que nós temos hoje. A TAP, a Livelo, Latam, Azul e Smiles. Bem, junto com esse cartão do C6 Bank, vem um kit de benefícios. Contrato cartão, ganha isso, ganha isso, ganha isso, dentro do seu pacote, como RAP, TAG, entre outros mais benefícios que o banco acaba te trazendo, junto com esse Black do C6. Além de poder escolher mais de 11 cores que o cartão Black te dá. Escolher aquela cor que mais combina com você na versão Black. Então, teoricamente, esse é o C6 Bank. Leandro, vale a pena eu ter o cartão do C6 Bank nesses moldes? Se você não paga anuidade do C6 Bank, gasta R$ 8 mil por mês, ou tem R$ 50 mil investido, vale muito a pena o C6 Bank. Leandro, onde que vale mais a pena eu investir R$ 150 mil no Nubank ou investir R$ 50 mil no C6 Bank? O C6 Bank é mais banco. O C6 Bank, o portfólio no próprio aplicativo, Home Broker, é mais forte que o aplicativo do Nubank. Então, dentro do Home Broker, do aplicativo do C6, você encontra investimentos robustos ali que combina com o seu perfil. No Nubank, eu tenho que apiar no Invest para fazer as aplicações dentro do que eu quero. É uma corretora do Nubank. Então, dentro do, entre investir R$ 150 mil no C6 Bank, ou R$ 150 mil no Nubank, ou R$ 50 mil no C6, o C6 traz mais benefícios. Se você não tem conta em lugar nenhum, só tem conta no C6 Bank, tanto você como os seus adicionais, cada um tem 4 acessos ao long-dip, de graça. Se você emite 6 adicionais, troca os nomes que pode, o C6 Bank permite trocar os nomes. Você troca o nome, coloca lá, 6 cartões adicionais, com 4 acessos cada no long-dip, mais titular são 7. Então, você tem todos esses acessos de graça para você. Então, R$ 50 mil investidos no C6 Bank, você pega um cartão Black, isento da anuidade, com benefícios. Com benefícios. E aí, por fim, o Banco Inter. O Banco Inter Black, você já sabe que os novos cartões Black do Inter, somente 6 acessos ao Lounge Key, somente o titular. Diferente do C6 Bank, o C6 Bank permite você levar, com os seus 4 acessos, 4 pessoas. Então, você consegue entrar no C6 Bank, 4 pessoas, com o cartão do Black do C6. O do Inter não dá. O do Inter é só uma pessoa. Mas tem 6 acessos. 6 acessos ao Lounge Key, a partir de agora o Inter, somente o titular. Você pode acessar a sala VIP da Mastercard Black 1 e 2, de graça. E pode entrar em 6 acessos no Lounge Key, de graça. Levando em consideração que você tem o plano Inter do Gourmet. R$ 450,00 por ano. O cartão tem anuidade. 1% de cashback de retorno no Inter. Se você comprar o Inter Pass, 1.25 de cashback. O Inter, ele traz para você, esse cartão Black, que teoricamente agora é 6 acessos no Lounge Key. 1% de cashback. E o banco, que é completo do Inter. É um banco digital que tem um homebroker aí top. Tem um marketplace top também. Então, o banco Inter tem aí um nome forte e produtos bons. Quando eu falei para vocês que vocês iam ver uma diferença de cartões, por exemplo, o Nubank Black, mesmo o Inter fazendo isso, o Inter é melhor que o Nubank Black. Porque o Inter te dá pelo menos 6 acessos no Lounge Key. O Nubank te dá nenhum. O Inter agora só entra o titular na sala VIP da Mastercard Black. O C6 Bank, o banco Nubank também, só o titular. Então, a diferença do Nubank hoje para o Inter, os dois empatam no cashback, 1% cada um. Só que o Inter leva uma vantagem, que o Inter, ele te dá 6 acessos no Lounge Key, o Nubank te dá nada. E o Nubank cobra anuidade, o Inter não cobra. Só que para ter o Black do Inter, ou você tem que ter crédito por conta do banco, ou por fatura, ou pelas campanhas, ou pelo Inter do Gourmet. Se você levar em consideração que o Inter do Gourmet é uma anuidade, então você está pagando R$450,00 de anuidade para o Inter. Sem chance de isentar também. Por isso que eu falei que é bom colocar na balança, se para você vale a pena esse cartão agora ou não. E o Nubank vale a mesma reflexão. Vale a pena eu pagar essa anuidade para o Nubank para ter um cartão de metal? E o Nubank vale a pena essa anuidade para o Nubank.